Promover a segunda etapa, o palco sem Boi e Gado Bravo Terceira etapa, o palco Jaime Santana, dia 19 de setembro Vendo para a pista, o autorizou a dupla, vai na cola do Boi Vai nego, recebeu o João Moura de velocidade, conduz, vai pra frente A direita na cola do Boi, volta o Manoel Roberto, vai João Moura nascer Olha o Boi Ele está voltando a pista, o dupla que vem a pista, agora é a pista, o Manoel Roberto voltar em seguida Volta João Moura Manoel Roberto que vem a pista, o Fredinho que vem, o Sunara tem a 27 em seguida Volta João Moura, vem a 22 Dupla, voltando a pista e vamos lá O 31-40 já prepara suas portarias, já vencerão de espera do 31-40, só pra cá E o homem de Campinas Marias, Prefeitura Municipal de Cabaceiras Em nome do secretário da Agricultura, o Teto Castanha Aí a dupla desfilando, passa a volta, vai no Boi Aí o Manoel, se apresenta Oi, que boda, meu Deus Fru, que aciona a viagem Vem, Fumura, vem, Fumura, vem, Fumura